Obrigada, presidente, obrigada pela sessão da palavra, obrigada aos colegas e obrigada ao capitão Alberto Neto pela sessão também do seu tempo como líder de governo. Dia 7 de setembro, os senhores foram às ruas para pedir por liberdade. No último sábado, eu recebi uma ligação da Polícia Federal, Bia Kicis, dizendo que eu teria até o domingo para poder prestar depoimento à Polícia Federal pelo inquérito do dia 7 de setembro. Um novo inquérito que o STF abriu para averiguar atos antidemocráticos. E o que a gente viu no dia 7 foram milhares, milhões de pessoas, não só na Paulista, não só em Brasília, onde eram os locais oficiais em que foram chamadas as manifestações, mas em diversos locais como Recife e Rio de Janeiro, cidades pequenas como Maringá, talvez não tão pequenas assim, mas milhares de cidades foram às ruas para poder expressar o seu desejo por liberdade, liberdade garantida no artigo 5º da Constituição. E dizer que todo poder emana do povo. E eu me lembro, Tony, que um dos inquéritos o qual eu respondo no Supremo Tribunal Federal foi por causa de um tweet, Bia Kicis, que eu coloquei que todo poder emanava do povo, que todo poder emana do povo. Artigo 1º da Constituição. Quem diria que depois de abrir todos os meus sigilos, bancário, fiscal, telemático, eletrônico, etc., não encontraram nada. Só encontraram um tweet em que eu dizia que o poder emana do povo. E agora, mais uma vez, me colocaram no inquérito de 7 de setembro para apurar atos antidemocráticos, em que nós vimos nas ruas pessoas de todas as idades, senhoras, senhores, crianças, pedindo só uma coisa, liberdade de expressão, respeito à Constituição, respeito às instituições. E essas pessoas, eu sei, estou falando para vocês que estão aí em casa, eu sei que vocês estão com um grito preso na garganta. Assim como eu estou, por ter tido a obrigação de ir, mesmo como deputada, eu tive a obrigação de ir prestar depoimento na Polícia Federal, para poder me explicar por que eu estava chamando o povo às ruas, porque eu fui a primeira a chamar as ruas no dia 7 de setembro, eu tive que, num domingo, prestar esclarecimentos à Polícia Federal. E agora eu faço questão de fazer esse depoimento daqui de cima da tribuna, porque aqui me sinto mais protegida, mas não tão protegida, Bia Kicis, porque eu tenho ainda receio, não medo, medo eu não tenho. Disse na Polícia para todos ouvirem, não tenho medo de Alexandre de Moraes, não tenho medo de ser presa, não tenho medo de ser cerceada, mas eu tenho receio, sim, de que a população seja cerceada através de mim, porque no momento que me é calada a voz, ô Tony, como foi calada a sua nas suas redes sociais, no momento que nos é calada a voz, é calada também a voz do povo. E digo isso com muita revolta, com muita tristeza, por saber que as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de Alexandre de Moraes, em suas atitudes e não nas instituições, infelizmente, continuam aí, os inquéritos continuam abertos. E eu sei que você que está em casa, está indignado com isso, está com esse grito preso na sua garganta por liberdade. Mas digo uma coisa para os senhores, antes de entrar aqui, antes de subir na tribuna, a Bia Kicis me pediu para eu olhar o Twitter do Bernardo Kister. Engraçado como o meu pensamento bateu com dele, porque até pouco tempo, alguns minutos atrás, eu subi na tribuna e tentei falar um assunto, mas não tive tempo suficiente. Vou repetir aqui o Bernardo Kicis escreveu no seu Twitter. Eu já vi esse clima de desânimo e decepção quando o Moro saiu, mas depois todo mundo quebrou a cara. E também pedi que Lucas me dissesse uma passagem bíblica, provérbios, 1533, e queria dizer isso para o presidente da República, presidente Jair Moicias Bolsonaro. A humildade precede a honra. E não estou falando da humildade, aquela humildade que não é você achar que você é menos ou você ser subserviente às pessoas. Não é essa humildade, Bia, mas a humildade de você pensar menos em você e mais nos outros. E essa nota do presidente da República só denota a pessoa grande que ele é, de pensar menos nele e mais nos outros, capitão. Dizer que tem uma parte da nota que diz que esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros não é justo. Também diz a nota, no item 9, que o presidente nunca se recusou a dialogar com ninguém. Essa nota só prova que o presidente da República nunca quis, nunca quis causar uma ruptura. Nunca quis ser racista, nunca quis ser homofóbico, nunca foi. Disseram que ele ia matar os gays, se lembra disso, Tony? E veja aí, quase três anos se passaram e o presidente coloca uma nota em que as pessoas, algumas pessoas se desapontam com ele pelo tema e pela postura de paz que existe na nota, pelo tom de paz, de pedido de harmonia entre os poderes. Mas ele prova mais uma vez o grande estadista que ele é em mostrar que ele nunca quis ruptura. Repito mais uma vez, quando entrei aqui no plenário hoje, um engraçadinho do Partido dos Trabalhadores me perguntou, aliás, me agradeceu. Obrigada, deputada Carla Zambelli, por não ter feito uma ruptura, um golpe no dia 7 de setembro. Como se isso fosse engraçado, como se isso tivesse graça. Como se tivesse graça as milhares de pessoas que estiveram nas ruas, pedindo por democracia e liberdade, liberdade de fala de expressão. Digo para vocês, a nossa luta por liberdade de expressão, de fala, de opinião, não acabou. Essa nota não encerra nada, ela começa. Ela começa um pedido, um pedido para que o Supremo comece a entender que existe uma Constituição Federal que precisa ser respeitada. Que pede para o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Sr. Alexandre de Moraes, pare de esticar essa corda e perceba que quem nunca quis ruptura foi o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele tentou todos os mecanismos constitucionais para poder representar a vontade popular. Inclusive a apresentação de impeachment contra a V. Exª Alexandre de Moraes. Mas, depende do Senado, não depende do presidente da República. Agora cabe ao povo também pressionar os senadores. Conversamos hoje com os caminhoneiros, os caminhoneiros disseram, nós vamos pressionar os senadores, porque nós sabemos a força que os caminhoneiros têm. E eu digo para os senhores caminhoneiros, entramos hoje com um pedido de habeas corpus para o Zé Trovão. Zé Trovão tem que ter sua liberdade decretada. Uma pessoa que não fez absolutamente nada de errado se não chamar o povo para a rua, tem sua prisão decretada. Zé Trovão, a gente está com você. Nós estamos com vocês, caminhoneiros. E pedimos que vocês se mantenham firmes num propósito, no propósito de pacificação. Mas se mantenham firmes também na sua convicção por liberdade. E entendam que hoje, talvez, vocês podem não ter entendido o propósito dessa nota do presidente da República, assim como muitos não entenderam o pedido de demissão de Moro lá atrás. Mas hoje a história conta quem é Moro, quem foi Moro como juiz, quem foi Moro como ministro, quem foi Moro pós-ministro e quem é presidente Bolsonaro. Dêem tempo para o presidente. E saibam que daqui a algum tempo vocês vão ver que este homem tem visão de futuro, este homem tem estratégia, este homem é, acima de tudo, honrado. E humildade, a humildade precede a honra. Muito obrigada a todos.